E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou ensinar a resolver o S-Cube pelo método básico. Mas antes de começar o vídeo, se você quer comprar cupos mágicos com desconto, eu vou deixar aqui na descrição o meu link e o cupom de desconto da loja OnCube. Então agora sim, vamos para o tutorial. Bom, então a S-Cube aqui do S-Cube vai ser dividida em três etapas. A primeira etapa vai ser resolver o lado branco com essas pontinhas aqui da cor certa e na posição certa. A segunda etapa vai ser alinhar e orientar essas peças amarelas aqui da ponta. E a terceira etapa vai ser colocar os centros no lugar certo. A solve desse cubo aqui, ela é bem intuitiva, então só vai ter um algoritmo na solve inteira, mas várias partes não tem um algoritmo específico, você vai ter que ficar testando, tentando aprender um jeito de fazer. É claro que eu vou dar algumas dicas aqui para ficar mais fácil esse processo, mas isso tem que ser feito por vocês mesmos. Você tem que mexer no cubo e descobrir um pouco sobre ele. Então, agora que ele já está embaralhado, vamos começar a solve. A primeira coisa que eu vou fazer é identificar essa peça aqui grande, branca, e eu vou colocar em volta dela quatro cantos brancos. Eu vou chamar de canto, apesar disso aqui não ser um canto, e isso aqui eu vou chamar de centro, apesar de não ser um centro. Mas então vamos lá. Aqui eu já tenho uma peça, mas vamos tirar para não ter nenhuma. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o branco para baixo e olhar aqui em cima se tem alguma peça. Lembrando que tem um monte de jeito de fazer isso, mas isso aqui é uma dica que eu estou dando para vocês que nunca montaram um cube. A primeira coisa que eu vou achar é uma peça que está aqui em cima. Se ela estiver desse jeito aqui, com o branco virado para cima, eu vou pegar nela e vou girar para qualquer um dos lados para o branco ficar ou para a direita ou para a esquerda. Depois que eu tiver feito isso, eu vou colocá-la aqui na esquerda, se o branco estiver para a esquerda, ou se o branco estiver para a direita, eu coloco ela assim aqui na direita. Então, ela está aqui, eu coloco ela aqui na esquerda e abaixo ela desse jeito aqui. E agora ela ficou certinha. Vamos ver mais uma peça, essa daqui por exemplo. E agora eu tenho que ver em qual posição que eu tenho que pôr ela. Aqui já tem o verde, então ela tem que ficar aqui do lado do outro verde. Como ela já está certinha aqui, é só eu descer para cá e ficou certo. Mas se ela estivesse assim, não ia dar certo. Eu ia colocar aqui, ia ficar errado. Ou se eu colocasse aqui, as cores não iam ficar certas. Então, de novo, eu tenho que girar ela aqui para ela ficar do jeito certo. Se ela estiver embaixo, é bem parecido. Eu só tenho que pegar e jogá-la para cima. Aqui, novamente, ela vem aqui nessa posição para ficar junto com o outro vermelho. Então, eu giro, coloco aqui na esquerda e encaixo. Essa última é um pouco mais complicada, porque aqui ela está errada. Então, se eu colocar, vai ficar no lugar errado. Ela vem aqui. Mas, se eu fizer assim, ela vai tirar essa outra peça que já estava certa. Mas não tem problema, eu posso colocar mesmo assim. Coloquei. E agora eu volto àquela outra. Agora tem uma outra situação, que é quando a peça está desse jeito aqui. Ela é a última para eu colocar. Então, eu já tenho uma embaixo dela. Só que ela está com branco para cima. E para resolver isso, é muito fácil. Eu coloco o lugar que ela vai aqui na minha frente. E giro assim. E agora eu já caio naquela última situação que a gente viu. Eu jogo para o lado aqui. Coloco. E volto à outra. Lembrando que essa parte aqui é mais intuitiva. Não tem nenhum algoritmo. E você tem que ir fazendo suas técnicas ao longo do tempo. Treinando e descobrindo um pouco mais sobre o cubo. Então, vamos agora para a segunda etapa. Que é deixar os cantos amarelos com o amarelo virado para cima. Essa parte aqui é bem simples. A mais simples do cubo inteiro. E só tem dois casos. O primeiro caso é quando tem dois amarelos já para cima. E ele só pode acontecer desse jeito. Não tem nenhuma outra opção. Que é dois na diagonal virados para cima. E aqui os dois para o mesmo lado. E basicamente, quando acontece isso aqui. Eu vou deixar o amarelo aqui nesse canto. Só tem uma opção. Aqui não fica. Aqui não fica. Aqui não fica. E aqui é a posição certa. Depois que eu coloquei nesse caso aqui. Eu giro lá atrás. Levantando o branco. Aqui atrás também. Volto aqui. E volto aqui. E agora eu caio na segunda situação. Que é essa daqui. Que não tem nenhum amarelo virado para cima. Eu vou colocar dois aqui na esquerda. E vou fazer o mesmo algoritmo. Então vai ter dois aqui na esquerda. Um na frente e um atrás. É só repetir o mesmo algoritmo. Levanta aqui atrás. Levanta aqui atrás. Volta. E volta. E pronto. Agora não necessariamente o centro. Mas todos os cantos estão com o amarelo para cima. E para finalizar. É só resolver esses centros aqui. Eu vou colocar em uma situação um pouco mais complicada. Um pouco mais difícil. Só para mostrar para vocês. Que é assim. Com os cinco centros errados. Basicamente. Eu vou usar o mesmo algoritmo. Que eu usei na etapa anterior. Para resolver os centros. E aqui. Esse algoritmo vai fazer a seguinte troca. Esse centro aqui da frente. Vai para cima. O de cima. Vai para trás. E o de trás. Vem para frente. Para mostrar um exemplo. Eu vou fazer essa troca aqui. Esse laranja. Eu vou jogar aqui para frente. Esse azul. Aqui para trás. Já vai ficar certo. E esse verde. Ele vai voltar aqui para frente. Então o algoritmo é assim. Levanta aqui atrás. Levanta aqui atrás. Volta. E volta. Fiz uma vez. Agora eu vou girar aqui. Duas vezes. E eu vou fazer o mesmo algoritmo. Levanta. Levanta. Volta. Volta. E pronto. Aqui. Agora só falta um 3. Para terminar. Mas também pode ser que seu cubo. Esteja nesse caso aqui. Que é quando tem 3. Um do lado do outro. Assim para trocar. Esse caso aqui também é bem simples. Eu vou pegar uma posição. Que o centro da frente. Vai para cima. Então essa aqui por exemplo. Já não pode ser. Porque o azul. Não vai aqui em cima. Então assim deu certo. E o outro lado. Que está com o centro errado. Só pode estar. Ou na direita. Ou na esquerda. Então como o meu está na direita. Eu vou pegar ele. E jogar lá para trás. E agora. É só fazer o mesmo algoritmo. Levanta. Levanta. Abaixa. Abaixa. Gira duas vezes. Levanta. Levanta. Abaixa. Abaixa. E agora. Eu tenho que desfazer. Aquele movimento que eu fiz no começo. E pronto. O Scooby está resolvido. Lembrando que o Scooby. É basicamente. Só intuitivo. Então não tem como eu ficar. Ensinando todas as etapas. Tem etapas que você vai ter que ficar. Mexendo no cubo. Para ir aprendendo. Sobre ele. Mas. Rapidinho você pega o jeito. É bem simples mesmo. De resolver. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aprendido a resolver o Scooby. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau. Legenda Adriana Zanotto